Futebol regional, árbitro da partida e o de arbitragem já a postos no início da partida esperando a futebol inicial e boa bola aqui no estádio municipal temos portanto o primeiro confronto dessa noite da apicadeiras e amigos do Jaguru uma boa sorte aos afletas e vença o melhor time e aí mas não ah a 5, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tá aí, chegou, viu, gente? Pedi pra avisar aqui quem chegou. Tá perto e para, hein? Aproveita. É o seguinte, ó. Você que vai comprar essa cerveja hoje, Caio, ó. Se você pedir um brilho de cerveja, você já vai estar concorrendo a brinde hoje. Né? Hoje, vamos ter um brinde aí do que é bagunceiro do sul. O oferecimento federal de ouro. Não. Lá do nosso amigo Bruno, Gustavo. Passa por lá, né? Você tá ali com algumas ofertas, né? As ofertas da Wizard, tudo bem? Em Cedril, daqui a pouquinho a gente vai ser teado, então. Perão popular do Marquinhos. Fazendo a camisa do Flamengo, corte o cabelo do Manso. Ele já tá em capelaria, fazendo a camisa do Real Madrid. Tão do Barcelona. Magnus. A Magnus tá contando você pra ir lá. Fazer a festa hoje, tem potente elétrico. Hoje, dois convites da homem e da mulher, Alex Henrique DJ Lucione. É hoje. Então, no intervalo do segundo jogo, a gente vai estar fazendo sorteio. É muito alto. Pode jogar na fora. O bar, vai lá. Vai lá. Vai lá. Calma, Leymar. Calma, Leymar. Calma, Leymar. Calma, Leymar. Aqui, ó. Calma, Calma, Leymar. 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 Obrigado. 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 Não versa, você vai ficar então? Vira tudo lá! 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 Vira! Vira tudo lá! Vira tudo lá! Vira tudo lá! Vira tudo lá! Vira! 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 Vira!